Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Realizo esta oração aqui na Capela São Bento, do Asilo Santa Isabel, a comunidade mais próxima da nossa matriz, da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Magalhães, na cidade de Laguna. Com gratidão à irmã Maria do Carmo, que deixa esta comunidade, ontem, partindo para Aragarças, no estado de Goiás, onde continua seu trabalho, sua missão de irmã Beneditina da Divina Providência. Nossa oração lhe acompanha. Muito obrigado, irmã Maria do Carmo. Também saudamos a nova irmã, que brevemente, se Deus quiser, chegará a esta casa. A irmã Plácida e a comunidade das irmãs Beneditinas, aqui no Asilo Santa Isabel, será constituída pela irmã Angelina, a diretora, pela irmã Cláudia e pela irmã Plácida. Bem-vindas! O Evangelho que a Igreja nos propõe para hoje, segundo o Evangelista João, no capítulo 6. Muitos dos discípulos de Jesus, que o escutaram, disseram, essas palavras são duras demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam murmurando a respeito do que ele tinha dito. Ele lhes disse, isso escandaliza vocês? E se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida. Mas entre vocês, há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem havia de traí-lo. E Jesus continuou, é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim, se isso não for concedido pelo Pai. Por esse motivo, muitos discípulos voltaram lá atrás e já não andavam com Jesus. Então Jesus disse aos doze, será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Senhor, tu tens palavras de vida eterna e nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui da mesa da palavra da igreja São Bento do Asilo Santo Isabel, nossa comunidade da paróquia dos navegantes Magalhães Laguna, eu reflito com vocês sobre esta palavra de Deus, brevemente. O texto que nos é apresentado hoje vem mostrar de modo muito claro que seguir Jesus e aderir ao seu projeto é algo extremamente exigente e nem sempre compreensível. Isso nos aponta para algo muito concreto. Jesus não é alguém simplesmente doce. Essa imagem de Jesus certamente não corresponde à sua pessoa. Jesus é doce, sim, mas é sobretudo alguém coerente e comprometido com o projeto de vida que requer dele e de quem o segue firmeza, determinação e resiliência. Em Jesus, palavra e vida são a mesma coisa. Ou seja, ele é ser humano, pleno em tudo o que faz. Sempre será uma opção para os seguidores de Jesus voltar atrás e abandonar o caminho. Jesus quer pessoas dispostas, não necessariamente perfeitas, mas pessoas que desejam crescer e dar a própria resposta ao chamado que receberam à medida que a vida se desdobra. Ó Santo de Deus, Jesus de Nazaré, tens palavras de vida eterna. Não nos permita, Senhor, perder tempo atrás de palavras vazias, inúteis ou prejudiciais. Queremos seguir tuas sólidas e confiáveis orientações, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que era, que é e que vem. Que o Senhor te abençoe e guarde, roubo o seu rosto e compadeça, roubo o seu rosto brilhante e dê a paz. Abençoamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Amém.